Daí gurizada, tudo certo? Começando mais um vídeo aqui pro canal E hoje galera Eu ia falar no vídeo anterior Que eu ia mostrar colando Os adesivos aí, do Nego Adesivos aí Quero mandar um salve pra ele aqui E quem for aqui de São Mateus da minha cidade Que precisou de adesivo, é no Nego Adesivos Só chamar ele no contato Aí no Facebook, ele tem uma página Nego Adesivos aí E quem puder dar uma força pra ele lá Ir lá, curtir a página dele lá Fica à vontade, tudo de bom? Vou mostrar aqui agora como ficou os adesivos Ficou show de bola Não sei se vai dar pra ver aqui Mas eu colei aqui A frase Peraí, eu vou virar Pra vocês, positivo Galera, tá, as luz aí, não sei se vai dar pra ver Muito bem Peraí, eu vou apagar as luz aqui da carretinha É simples, ó galera Só vim tirar um aqui Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Eu colei aqui Que o sonho nunca acabe Aqui tá as lanternas de freio Aqui Tá afasto para choques Foguinho E ele também me patrocinou No adesivo pra me impor na badana Aqui, ó Nego Adesivos Quem precisar aqui de São Mateus do Sul Na cidade onde eu moro É só correr lá nele Corre na página dele Entre em contato Tem um WhatsApp Só chamar ele lá Siga ele no Instagram Também Ele tem Nego Adesivos Também E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ó Tudo aceso aí de noite Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fui com Deus E tudo de bom Tchau 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 Tchau